No vídeo de hoje teremos lookinhos e inspirações para o carnaval, tudo dá o bem, que inclusive tem até looks de personagens, isso mesmo. Mas também tem looks mais normais, pra quem gosta de passar mais básico, temos looks também. E tudo naquele precinho maravilhoso e ainda tem um cuponsaço de 20% pra vocês. Então chega de falar azada e bora logo pra esse vídeo. Fui! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais, muito bem. Então bora ver todos os lookinhos carnavalescos do Beleza da Urbana. Gente, é o seguinte, é igual eu disse pra vocês, a gente tem um cupom lá de 20% de desconto. É esse aqui. Só que esse cupom é elevado para as compras acima de 50 reais e para novos usuários. Então se você já comprou na Urbana que alguma vez você faz o quê? Vou dar uma dica aí, ó. Se você já usou o cupom, quer aquele cupom tradicional de boas-vindas, faz o seguinte. Cria uma continha aí pra sua irmã, pra sua mãe ou pra sua tia e usa na conta dela. Aí você ganha o cupom e tudo dentro das regras da plataforma. E antes de iniciar o vídeo, vamos lançar a braba aí. Vou trazer croppeds de até 30 reais ou menos. Tudo da Urbana com excelente qualidade. Se esse vídeo bater... 925 likes. 925 likes. Assim que bater, a gente traz esse vídeo. Vocês vão ficar surpresos com a qualidade dos croppeds de lá. E tudo menos de 30 reais. Então, solta o dedinho no like se vocês quiserem. Bora começar com o lookinho aqui que eu duvido que o Nicolas vai acertar. É um look que foi usado em Hollywood e vocês de casa vai chutar também. Deixa eu ver, deixa eu ver o lookinho. Olha isso aqui. Nossa, isso é muito difícil saber. Que muito difícil. Esse filme, gente, passava na sessão da tarde todo santo dia. Eu acho que eu sei. Era de qual o filme que é. Não, no Lago Azul não. Não, não é isso não. Aquele das meninas que faziam mal pra caramba lá na escola é meninas endiabradas? Deus me defenderai. Que era menino malvado? Malvado. Agora eu tô aliviado. Não, não tem nada a ver com meninas malvadas. Vou dar uma dica. O filme não é nacional, igual eu disse, foi usado em Hollywood. A menina, ela tinha o sonho de se tornar mais velha. Ah, acho que é da... O filme da Sabrina, Prendiz Feiticeira. Tem demência? Não é novo? A tia soou de se tornar mais velha? Ah, com certeza, né? Queria tirar a carteira, a roda de carro. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Olha, gente, pelo amor de Deus. Esse vestido é do filme De Repente 30. Ah, não sabia que eu ia saber. Nicolas, o filme que a menina entra dentro de um guarda-roupa, que ela coloca a faixa, que joga os pozinhos na casa, que ela fala assim, quero ter 30 anos. A única que eu conheço que a menina entra no guarda-roupa é de nada. Esse aqui também entra. E olha só o vestidinho que eu peguei, gente. Quando eu fizer 30 anos, você pode ter certeza que na minha festa eu vou usar esse vestido. Chique, né? Bem temática a festa. Olha só, gente, tem esse recorte aqui debaixo do busto. Ele é todo listadinho aqui, igual vocês estão vendo no comprimento. Tá com manchado, né? Na frente, você viu? Ele tem um tie-dye aqui na frente, né? Esse manchado aí, ó. Ele estica bastante, tá? Vou colocar aqui o preço pra vocês, junto com o tamanho. O preço eu já vou colocar com cupom de desconto, tá bom? Ele não tem forro não, tá? Mas eu vou experimentar tudo pra vocês. Nesse vídeo você vai mostrar as roupas e depois você vem experimentando. Exatamente. Depois que eu mostrar tudo, eu experimento pra mostrar pra vocês, ó. Não tem bojo, não tem forro. Tô curiosíssima pra ver como que esse vestido fica. Nos capítulos a seguir, vocês verão como iludir uma pessoa. Quem sabe alguém, algum diretor de Hollywood assistiu o seu vídeo e chama você pra fazer a parte 2, hein? A iludida. A parte 2, 70 anos depois. Quem sabe, né? Bom, gente, a próxima peça de carnaval que eu peguei lá na Rubeink é essa aqui. Eu não tenho roupa de carnaval. Então eu falei, não, agora eu vou imovar. Vou pegar aquele vestido de repente 30 e essa saia aqui todinha de parteza, ó. A pura saia da Aldalice. Essa saia aí é bem daqueles blocos de marchinha de carnaval, né? Exatamente. É daqueles... Você quer o véia carnaval raiz, gente. Vou usar essa saia aqui. Você pode usar ela por cima de bode, pode usar também com cropped, com top, com o que você quiser. Eu ainda vou ver com o que eu vou montar o look com essa saia. Mas olha só, todinha de paetês, paetês holográficos, vocês estão vendo? Que estão em vários brilhinhos na hora que bate a luz. E tem um monte de franjinhas. Eu amo franja, né? Vocês estão cansados de saber. Então, assim, essa saia tudo pra mim. Tem franjinha até aqui na ponta, gente. Olha isso. Gente, igual eu disse pra vocês, isso aqui a gente usa geralmente por cima de alguma coisa, né? Por quê? Senão você vai ficar pelada. Olha só o tamanzinho do negócio. É pequenininho. Você repara o que é só paetês encamadas? Paetês encamadas. Isso mesmo. São várias franjinhas. Eu achei bonitinho demais. Vou colocar aqui o tamanho que eu peguei e também o preço. Gente, eu gostei. O que você achou? Ah, na mão, assim, eu não tenho muita base, não. Tem que ver na hora que montar o look, né? Gente, isso aqui dá pra montar vários looks, ó. Dá pra colocar de bandana na cabeça. Amei que você virou uma cigana agora, né? Ó, o seu destino tá aqui nas suas mãos. Não tá parecendo? Carnaval, você pode virar o que você quiser. Aí você pode colocar aqui também no ombro, ó. Ah, se você colocar assim por cima do nariz, vira uma feiticeira, né? É mesmo, coloca aí. Você pode colocar assim no ombro. A gente tinha que ir pra usar assim, sabe? Tipo, asa. E você pode colocar... Olha aí, ó. Aqui é o pessoal do danço do vento. Oi, Nicole, me mostra esse sorriso lindo que você tem. Um monstro, meu Jesus amado. Olha, gente. Ah, Jesus Cristo, cancela esse vídeo, cancela. Olha só, gente. O próximo lookinho que eu peguei, que também dá pra usar no carnaval, só que isso aqui eu peguei pra me usar fora do carnaval também. É essa blusinha aqui de... Como se fosse jogador de basquete, sabe? Ah, look esporte. Look esporte, exatamente. Olha só, gente. Eu achei essa blusinha extremamente estilosa. O preço dela tava excelente. Olha aqui. Ela tem esse 23 Los Angeles aí na frente. E o material dela é aquele material estilo roupa de esporte mesmo, sabe? Essas telinhas assim, ó. Chama roupa telada. Roupa telada, exatamente. Nem sabia. Parabéns. O que eles tá vendo agora? Isso aqui é bom que dá pra transpirar bastante, né, Nicole? E, ó. A blusinha estícola, gente. Ó. Eu não acho que a proposta dessa roupa seja carnaval, não. Também não. Porque não serve pra qualquer situação. Essa aqui eu peguei no tamanho S, peguei no tamanho P. Eu não peguei o PP porque eu queria ela mais larguinha, sabe? Mais soltinha e maiorzinha pra mim. Porque eu acho que a PP ia ficar justinha demais. E aqui está o valor com o cupom de desconto e o tamanho pra mostrar pra vocês. Mas eu achei bem lindinha. Mas dá pra montar um look de carnaval também. É, se fizer um cosplay de esporte, né? Só faltou... Dá pra fazer de futebol americano, né? Só faltou aquele capacete assim, ó. E a bola, gente. Agora não falta mais nada. E basquete também dá. É, só faltou a bola também de basquete. Só faltou? Só tenho a blusa, gente. Não vou ver. Pra poder montar. Agora, gente, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês os lookinhos. É, digamos que básicos, os lookinhos mais normais. Pra quem gosta de passar o carnaval na boa. Tranquilo, sem fantasia. Então, ó. Peguei esse shortinho aqui e a blusinha. E, gente, todas as roupas têm um preço excelente. Não bem. Sério, se você não conhece esse site, minha filha, fique de cara. E, ó. A taxa, se você for taxado, deixa eu botando lá. Porque ele é um site internacional. Eles pagam até 100% da sua taxa. Sim, minha filha. Por quê? Não acredito. Então, ó. Aproveite. Peguei lá essa bermudinha jeans aqui. Vocês estão vendo que é bermuda. Não é short, tá? Ela é bem mais compridinha. E ela tem esses destroyed aí na frente. Eu achei a cor dela maravilhosa. É bem clarinha. E eu prefiro short, assim, dessa tonalidade mais clara. Que eu acho que combina com mais coisa. É uma lavagem bonita, né? Ah, lindo. Não tem manchas. Então, ó, peça que dá pra você combinar com várias coisas. Ó, tem uns bolsinhos pequenininhos lá atrás. E não tem lycra, viu? Então, o ideal é você pegar o seu tamanho certo mesmo. Peguei o tamanho XS e o preço vai estar aqui pra mostrar pra vocês. Eu já vi essa bermudinha aí numa loja de grifes, sabe? Aquelas tip shop que é bem cara, viu? É. Se você for comprar uma bermudinha dessa numa loja de grifes, você vai pagar o quê? Seus rins, o da sua mãe, o do seu irmão. Sua corna direita. Sua corna direita, seu femo. Porra, tudo isso. Enfim, você vai ter que juntar ali uma coleção pra poder pagar. Porque, gente, de verdade, uma bermudinha, assim, num lugar que é de grifes, esses lugares mais caros, minha filha, é uns 400 reais pra cima e rindo, tá? Pra você sair de lá chorando com a parte da vendedora te mandar preso. Sai daqui, seu cachorro. Olha só, gente. Agora, a blusinha que eu peguei pra combinar com esse shortinho, ela é muito baratinha. Vou colocar já o preço aqui na tela pra vocês verem. É esse croppedzinho verde. Achei a cor dele maravilhosa. E ele tem esse detalhezinho na frente, olha. Vocês tão vendo que a partezinha da frente dele é mais comprida e diferente? Sim, é meio redonda, né? Isso. E a parte de trás é mais curtinha. Isso aqui é parecendo aqueles... Como que eu posso falar? É corsé, né? Que tá usando agora. É. É o modelinho de corsé, que usa essa partezinha da frente mais arredondada e a trás retinha. E é o seguinte, ela é toda canelada, igual vocês tão vendo. Material excelente. Essa malha é muito boa. E eu peguei ela no tamanho XS. Conferi aqui, ó. Peguei tamanho L. Eu peguei o tamanho L, Jesus Cristo, que vai ficar grande pra mim. Agora eu não entendi por que eu peguei esse tamanho. Tá. Peguei o tamanho G dessa buzinha aqui. E vou colocar o preço aqui junto com o tamanho pra mostrar pra vocês. Por que eu peguei tamanho G? Será que você errou na hora de preencher? Deve ser. É, ó. Fica a dica, pessoal. Fica atentos na hora de colocar o tamanho. Porque pode acontecer esse belo erro que tá acontecendo aqui. Mas, enfim. Tá aí, né? É bom que mostra a realidade pro pessoal ficar esperto, né? Exatamente. Agora o outro lookinho, só que esse bem diferenciado, pra quem gosta de roupas xadrez, né? Sempre tem que ter um xadrez nos meus vídeos, gente. Já acostuma aí, tá? Se você quer nova no canal, seja bem-vindo. Eu amo esse xadrez piquenique. E esse short, gente, ele tava com preço excelente também. Vou colocar aqui na tela já pra vocês verem. Olha, ele tem o cintinho já aqui da cor do short, do mesmo tecido e tudo mais. E ele não tem a barra dobradinha. Mas a gente vai fazer isso acontecer. Porque daí ele vai ficar tipo um shortinho de ofertaria, sabe? Vai ficar bem bonitinho. E, ó, na cintura ele tem elástico, igual vocês tão vendo. E o material dele é excelente, gente. É muito grossinho. Olha aqui. Passa, bom. Ó, o material é bom mesmo. Muito grosso. Sério, gente. Isso aqui deve ficar zero transparência total. Deixa eu ver se ele tem bolsos. Tem bolsinhos nas laterais, viu? Então fica essa dica pra vocês. Esse short eu achei muito fofo. E eu vou combinar, é, gente, com essa blusinha aqui. Que dá super pra usar no inverno, né? No verão não sei se tanto. Porque ela é daquele material mais grossinho. Parecendo tricôzinho, sabe? Ela fica pegando. Como é que ela fica pegando? É mais um modelo mais justo. Ah, bom. É. Ela fica pegando. Esse modelinho aqui, gente. É o modelo garrafinha, sabe? Ah, nunca nem vi. Ele chama isso, modelo garrafinha. Bolinha femeninha. Compilho de barril. Altura de trafinha. Ó, todos os estudos de garrafa. Garrafinha. Que é a blusinha desse modelinho aqui. Mais justinho, entendeu? Ó, ela tem... Ela tem esse detalhezinho aqui no pescoço. Igual vocês estão vendo, ó. Igual a alta. Isso aqui... Igual a alta, exatamente. E esse aqui, gente, é bom que você pode usar com uma blusinha por baixo. Tipo, de mão comprida, sabe? Ou então uma blusa mais social por baixo. Fica bem bonitinho. Ano passado eu tava usando demais roupa assim, né, Niko? Você fica parecendo aquele pessoal que frequenta a biblioteca, né? Aquela pessoa mais intelectual. Não fica? Fica super pessoa intelectual. Só falta colocar o óculos. Fazer trancinho no cabelo. Pronto. Já tá intelectual. Mas, ó, eu achei bem bonitinho. O material dela é excelente, gente. Igual eu disse pra vocês, parece tricô. Essa aqui, gente, eu peguei no tamanho XS, tá? Que é o tamanho PP. E é assim. Enfim, vou colocar o tamanho junto com o preço aqui pra vocês verem. Ela tem um preço excelente também. Agora, gente, o outro lookinho que eu vou mostrar pra vocês também é composto por um short e um cropped. Só que esse short... Olha esse aqui, gente. Eles mandaram uma bolsinha diferente. Olha essas bolsinhas de piscina. Isso aqui a gente gosta, hein? Pra guardar aí. Pra frequentar os clubes da cidade. É, bom que já dá pra aproveitar, né? Gostei dessa sacolinha, hein? Ó, grossinha. Hum, tem cheiro até de piscina. Olha só, gente. Vou tirar o short aqui pra vocês verem. Esse short é diferente. Por quê? Vocês estão vendo que essa partezinha onde tem o zíper dele e o botão, ela é meio virada? Ela é meio torta? É tipo transpassado. Exatamente, gente. Tipo transpassado. Olha só. Tem essa partezinha aqui por dentro e daí o zíper vem na lateral. Eu achei bem diferente esse short. Tem duas preguinhas. O short é tipo mondins por causa das dobrinhas e porque ele fica mais soltinho no corpo. E a parte de trás tem os bolsinhos bem pequenininhos. Ele também não tem lá e previo. Então pega o seu tamanho certo pra não ter erro. Eu acho que é o item que eu mais gostei do vídeo foi esse short. Esse short aqui? Você acha ele diferente? Achei bonito a lavagem. Bem bonito. A lavagem dele também não tem manchas, gente. É do jeito que eu gosto. É do jeito que você gosta a... A barra dobrada. Exatamente. Eu amo short com a barra dobrada. Quando o short não vem assim, eu vou lá e dobro. Eu acho perfeito, gente. De verdade. Delícia. E pra combinar com esse short, eu peguei... O tamanho preço vai estar aqui na tela. Foi o XS que eu peguei. E pra combinar com esse short, gente. Eu peguei esse croppedzinho aqui. Que ele é bem diferente também, né? Porque já que o cropped, que o short é diferente, não poderia ter aí uma coisa muito normal. Olha só, gente. Peguei esse cropped aqui. Vocês já viram um modelinho parecido aqui no canal. Porque eu... O cropped é uma pessoa de duas cabeças? É, olha. Como você vê que é a duas cabeças? A gente... Não tô comando desse ser, não. Isso aqui, Nicolas, é o seguinte. Ele fica o recorte no ombro. Ah, tá. Entendeu? Você enfisa a cabeça aqui. E esse recorte fica no ombro. Você enfisa o braço aqui, ó. Entendi. Assim, né? Ela é toda caneladinha, igual vocês tão vendo. A malha é excelente. Eu tô de cara com as malhas desses cropped. Ó, igual disse, se vocês quiserem outro vídeo desse... É um vídeo baratinho, né? Baratíssimo. Todos os croppeds da Urbanique tem um preço excelente. Se vocês quiserem o vídeo, solta o dedo aí que a gente faz, né, Ninho? Cropped é de menos de 30. Menos de 30 reais. A gente vai trazer esse vídeo. Ó, fica a dica pra vocês, porque eu achei super estilosinho. A cor dele é bonita. Que cor que é essa? Marrom? Não faço nem ideia. É um caque? Caque, damasco, sei lá que cor que é essa. Mas é um nude, né, gente? Ó, bem bonitinho. Peguei também o tamanho XS. E eu vou deixar o preço aqui na tela pra vocês verem. Agora eu vou lá experimentar todas as roupas pra vocês verem como que fica no corpo. Porque eu tô super curiosa. Fui! Gente, presta atenção só neste vestidinho de De Repente 30. Ainda fiz um cabelinho aqui característico. Igual eu disse pra vocês, ele não tem forro, tá? Então olha como é que fica atrás. A gente vê se marca. Olha lá, quase não marca. Tem que ser uma calcinha de corte a laser pra não marcar, né? Mas eu gostei do comprimento dele. Achei um comprimento bom. Parece uma camisola? Parece! Mas é o que a mulher usou no filme, né, gente? E ele tem um recorte aqui debaixo do busto. Essas listrinhas na lateral. E tem muita elasticidade, gente. Bastante elastão. Não tem bojo igual eu disse pra vocês. E a alcinha dele aqui, gente, é como se fosse a alcinha de sutiã. Achei bem diferente, viu? Os detalhes dele aqui também, ó. Parece a alcinha de sutiã. Achei bem diferenciado. Tem um tie-dye aqui, ó. Esse vestido é o remake. É o renovado do vestido do De Repente 30. Nicolas, vem cá pra você ver. Que nota que você dá pra este lookinho aqui? Ó, mandar real. Não é um lookinho pra eu levar tão a cheia, né? É de carnaval, né? E é pra usar na festa temática de 30 anos. Então eu vou dar uma nota 8.5. 8.5? Porque você não gostou muito da fantasia, não? Eu achei criativa. Ah, sei lá. É, por ser uma inovação, assim, por estar copiando um personagem, não vou dar um 9. Acho que eu não vou dar 10. Eu não penso exigente. Tá bom, nota 9, tá? Já tá aceitável, né? Acima de 9 a gente já consegue aceitar. Eu gostei, eu vou dar nota 10. Porque, assim, é uma inovação, uma criatividade a mais, sabe? Por copiar um personagem que ninguém tá lembrando no momento, né? Nem o Niclo sabia qual que era o nome do filme. Mas tudo bem, eu gostei. O que vocês acharam, gente? Aprovado, reprovado ou mais ou menos? Bom, gente, bateu o olho nesse vestido. Lembra do filme? Não tem condição, Niclo, sem ter lembrado. Mas quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui embaixo. E agora temos este lookinho meio algalística com esta saia aqui, gente. E é o seguinte, o ideal mesmo é você usar um short aí por baixo. Porque essa saia, assim, ó. A saia que aparece tudo se você não quiser, entendeu? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Então, use com shortinho por baixo. Aqui, no caso, só tô com este body aqui, ó. E olha só como é que fica. Porque, gente, ela é peladona, tá? Então, você tem que ter um certo cuidado. Ó, ela tem todos esses PTs caídos. Eu vou mostrar pra vocês, todinho PT. Qual que é a nota que vocês devem fazer, Niclo? Ó, eu como sou ciumento, vou dar nota 8. Porque eu não gostaria de ver você na rua com essa saia, não. Vai dar... Eu achei que você ia dar nota 1, então, né? Vai dar nota 8. Tá bom, gente. Eu vou dar nota 10. Porque tem que elaborar um look pra poder ficar bom com essa saia, entendeu? Se bem que no carnaval o pessoal anda quase pelado. É, no carnaval isso aqui não é nada que o pessoal usa no carnaval, gente. Ó, essa saia até é comprida demais pras roupinhas que o pessoal usa no carnaval. O que vocês acharam, gente? Aprovada, reprovada ou mais ou menos. Eu acho que tem que montar um look mais elaborado com ela, né? Pra ficar bom. Sei lá, colocar um... Eu ainda coloquei um boro, porque se eu colocasse um top aqui, aí o Niclo ia falar que tá pelado demais. Enfim, gente. Aprovada, reprovada ou mais ou menos. Brilha muito. Me conta aqui embaixo sua opinião. E agora temos esse lookinho aqui que é mais normal, né, gente? Inclusive, eu achei esse short extremamente estiloso. Sei que tem algumas pessoas que vão falar Nicole, eu odeio short destroyed. Odeio short rasgado. Mas foi a questão de gosto mesmo, gente. É estilo da pessoa e tudo mais. Eu acho diferente, acho bonito. Isso aqui é uma bermudinha. Igual vocês tão vendo? O tamanho dela é bem bom, né, gente? Tamanho grande, ó. Grande não. Tamanho normal de bermudas, né? Ó, tem um tamanho excelente. Ficou certinho na parte de trás. E aqui na cintura só dá uma pence sem erro. E, gente, é o seguinte. Ela não estica, viu? Então não tem lá. Tem que pegar o seu tamanho certo pra não ter erro mesmo. Igual o Nicholas falou, né? Isso aqui parece demais. Uma bermuda de uma marca cara. Então fica essa dica pra vocês. Tem bolsinhos aqui na frente. Bolsinhos na parte de trás. E a lavagem é maravilhosa. Agora o cropped, gente. Olha só. Ele tem um detalhezinho, igual vocês tão vendo, arredondado aqui na parte da frente, né? Eu acho que é pra imitar um corset. E ele é todo caneladinho. A malha dele é muito gostosinha, sabe? Super bom mesmo. Bem grossinha. E aqui na parte de trás é como se ele fosse de alcinha. E eu amei a cor dele. Esse verde, sabe? Eu achei bem bonito. Nicholas, o que você achou deste lookinho? Não vem falar do short, não, hein? Você falou que parecia de uma marca cara. Ó, antes de você apresentar o lookinho em minha espelha, eu tava comentando com você que essa parte do destroyed dele, ela é muito certinha, né? Você vê que o corte dela foi simétrico. Aham. Geralmente esse tipo de short, ele não segue simetria, não segue o padrão, né? É, porque geralmente o short destroyed é o short que você pega o pé e enfia nele. Aí você destrói ele. Parece assim, ele tá muito certinho. Não é que esteja feito, mas acho que fugiu do conceito destroyed. Ah, não. Rasgada e destroyed, tá tudo certo, gente. Isso aqui é porque a pessoa enfiou com os dois pés na mesma hora, entendeu? Aí fez, aí fez rasgada. Pode ter esse conceito, mas enfim, é bonito por si só. A cor dele é maravilhosa, eu gostei. É, muito bonita a lavagem dele e tudo. E esse provid é o seguinte, é básico, não achei nada de diferente. É diferente, ó. Tem esse detalhe, é tipo cor, Igual você falou. É. Mas o look no geral é o 9, ficou bonito. Nisso, tem que dar 10. 10 é talvez no próximo. Então tá. Então vamos aguardar o próximo. E o Niko, gente, é terrível, né? Ele é bem rigoroso com as notas, mas o 10 vem. Aguarde. Olha só, gente, coloquei a partezinha do cropped pra dentro pra vocês verem que dá pra usar assim também, né? Fica um pouquinho marcado, mas colocando essa partezinha pra dentro do sutiã, dá muito certo. Aí você usa como se fosse o cropped comum. Mas esse negocinho aqui é o detalhezinho, né, gente? Como se fosse um corset. Olha só. O que vocês acharam? Aprovado? Reprovado? Ou mais ou menos? Me conta aqui embaixo. Esse aqui é o próximo lookinho, gente. Não sei de que personagem que é isso. Jogador de basquete. Só sei de que é uma coisa esportiva. E é o seguinte, dá pra fazer líder de torcida também com essa bolsinha, gente. Só colocar com uma sainha mais rodadinha, aquela sainha plissada, uma branca, acabou, minha filha. Você vira líder de torcida. Então, essa blusa aqui é de múltiplos esportes, né? E olha só, gente. Eu peguei ela exatamente, né? Não foi nem pro Como Fantasia de Carnaval. Peguei ela pra poder usar de academia mesmo, porque eu achei o material dela tão levinho. Esse material aqui, ó, que é todo telado, né? Que o Nicolas falou que é um material de telinha. Então, ele é bem fresquinho e tudo mais. Só que eu peguei no cropped, né? Se eu não me engano, tem ela do tamanho normal também. Só que eu preferi pegar do cropped, assim, pra usar com o short de cintura alta e tal. Só que na hora que for levantar o braço, tem que ter um pouco de cuidado porque ela pode levantar, né? O ideal é colocar um topzinho por baixo, alguma coisa que você não importe de mostrar se for fazer academia com essa blusinha. Mas eu achei ela muito estilosa e eu tenho certeza absoluta que quando eu aparecer com ela lá no Instagram, o pessoal vai ficar me perguntando Nicole, de onde é essa blusinha? Tenho certeza absoluta porque ela é bem estilosinha, gente, ó. A estampa dela, gente, é muito bem preenchida. Não tem nenhum falhadinho, sabe? E é de bom material, olha só. Dá pra vocês verem que a estampa é de boa qualidade. E ela tem esta golinha aqui que vocês estão vendo. A parte de trás, ó, é assim toda tampadinha, não é nadador nem nada disso. Enfim, gente, eu gostei demais dessa blusinha. O que vocês acharam? Gostaram aqui do estilo da pessoa? Ou vocês usariam com uma sainha pra fingir que é líder de torcida? Porque dá também, mas eu achei estilosa. Principalmente pra ir na academia. O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo. E agora temos aqui o look diferenciado, gente. Começando pelo short que tem esse fecho na transversal, igual vocês estão vendo. Gente, eu achei bem bonito, bem diferente, né? Tem essas pregas aqui e a lavagem do short é maravilhosa. Tem a dobrinha, igual como se fosse um short mondiz. Tem bolsinhos nas laterais e bolsos na parte de trás. Ele, gente, vai ter que fazer uma pence aqui pra mim, ó. Ficou um pouquinho largo, mas tirando isso, tá maravilhoso. E é o seguinte, esse short também não tem like, igual eu falei com vocês. Então, tem que pegar o tamanho certo pra não ter erro, tá? Porque ele não estica. Então, pra servir certinho, tem que olhar ali a tabela de medidas e comparar com as suas. E agora, gente, é o seguinte. O cropped tem esse recorte aqui na lateral, igual vocês estão vendo. Eu acho esse detalhe muito bonito. Ele é todo caneladinho, igual os outros que eu mostrei pra vocês, tá? Então, olha só. Veste extremamente bem. E é isso. Não tem muitos detalhes do cropped, não. Ele é zero transparência, não aparece nada. O recorte também tem aqui atrás. E olha só. Fica zero transparência. O que vocês acharam deste lookinho? Igual eu falei, o short vai ter que apertar. E eu acho que esse cropped, gente, eu vesti do lado contrário. Porque a agulhinha dele tá pegando muito aqui em cima pra mim, ó. Eu acho que ele é na outra posição. Tava certo, eu fui lá e vesti errado. O que você achou desse lookinho, Nicos? Então, vamos lá. Quando você tava com o short na mão, o que que eu falei? Que ele era o item mais bonito desse vídeo. O que você achava? Então, não mudei de opinião. Continuo achando o item mais bonito. Galera, ele tem uma lavagem muito bonita. E esse transpassado dele também fica bem legal. Vai precisar só de uma pincisinha, né? É aqui na lateral, ó. É. Por mais que bateu certinho. Exatamente. Esse aí, também pra mim, não tem dez. Eu acho que ficou bem bonito. E esse cropped aí, né? Assimétrico que fala, né? Aham. Eu achei que era só pra pessoas de duas cabeças. Podia usar, mas não é o recorte. A cor é muito bonita, né? É, a cor é bonita. Chama atenção. E o bom dessa cor é que combina com tudo, né, gente? Porque é uma cor do tom nude. Mas assim, igual eu falei com vocês, eu vesti ele do lado contrário, né? Porque esse recorte é pro lado de cá. Que a golinha tá pegando aqui pra mim, tirando isso. Tá tudo maravilhoso, gente. Eu amei esse conjunto, sério. Também um dos mais bonitos que eu achei. E, igual eu falei com vocês, olha o seu tamanho certo na questão do short, tá? Porque ele não estica. Então, se não se envia, aí é complicado, né? Então, olha o seu tamanho certinho pra não ter erro. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês como que fica, ó. Fica certinho. E o comprimento dele eu gostei bastante também. Então, fica essa dica pra vocês. E me conta aqui embaixo agora qual foi o lookinho desse vídeo que vocês mais gostaram. Vocês passaram o carnaval assim? Ou vocês passaram o carnaval mais enfeitado, a caráter? Me conta aqui embaixo a opinião de vocês. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já solta o dedinho no like pra gente saber trazer a parte 2 desse vídeo. E se você interessou em comprar alguma coisa do Urbanc, fica a dica que temos este cupom que dá 20% de desconto para as compras acima de R$50 para os novos usuários. Se você já comprou alguma vez, o que você faz? Pede a sua irmã, chama a tia, chama a avó, chama o papagaio pra poder criar uma conta e daí vocês compram juntas e sem erro nenhum, entendeu? Então fica essa dica pra vocês. E se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Clica logo nesse botão e se inscreva para não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. Um grande abraço com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!